Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar, meu sofrer, a minha dor Eu sou como o saliá, que quando canta essa tristeza Deixo o galho onde ele está Eu sou como o saliá, que quando canta essa tristeza Deixo o galho onde ele está Nessa viola canta ingênuo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela terra, num ranchinho a ver a chão Todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no maço a passarada Principia um barulhão Quando chega a madrugada, lá no maço a passarada Principia um barulhão Nessa viola canta ingênuo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no maço tudo é triste Desde o jeito de falar Quando risco na viola, dá vontade de chorar Não há um que cante alegre, tudo vivo e padecendo Cantando pra aliviar Não há um que cante alegre, tudo vivo e padecendo Cantando pra aliviar Nessa viola canta ingênuo de verdade Cada toada representa uma saudade Essas viola canta ingênuo de verdade Amo 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 Tchau, tchau.